Não sei mais se eu te quero Essa paixão me pegou de jeito E quando a gente se apaixona Tudo é perfeito, não tem defeito Achei que ninguém mais, nada mais Ia tirar você de dentro do meu peito Mas de repente tudo se modificou Você já não é mais aquele grande amor Melhor é resolver pra gente não sofrer Ontem não me via sem você Hoje eu não me importo te perder Acabou Chegou ao fim a nossa história Acabou Vai ficar batada na memória Nossas trocas de beijinhos Nos momentos de carinho Acabou Chegou ao fim a nossa história Acabou Vai ficar batada na memória Nossas trocas de beijinhos Nos momentos de carinho Mas de repente tudo se modificou Você já não é mais aquele grande amor Melhor é resolver pra gente não sofrer Melhor é resolver pra gente não sofrer Acabou Nos momentos de carinho Acabou 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 Chegou ao fim a nossa história Acabou Vai ficar batada na memória Nossas trocas de beijinhos Nossas trocas de beijinhos Nos momentos de carinho Nos momentos de carinho Chegou ao fim a nossa história Chegou ao fim a nossa história Que a gente vai ficar batada na memória Que a gente vai ficar batada na memória Espera até Quarta-feira Pra ver Nossa parceira Silvio Neto Que já tá a cara A câmera aí né Silvio Tamo junto meu parceiro É isso ai Amor Pra cima Consegue a banda Que já tá a cara Pra cima Ele Obrigado.